Queremos oficializar, neste momento, o início das atividades de 268 agentes de leitura, jovens e adultos entre 18 e 29 anos, que atuarão como mediadores culturais em 46 municípios, espalhados por 27 territórios de identidade da Bahia. Este é um projeto do Ministério da Cultura, no âmbito do programa Mais Cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura e a Fundação Pedro Calmon, unidade executora do projeto. A ação Agentes de Leitura tem como objetivo promover a democratização do acesso à produção, a fruição e a difusão cultural, através do livro e da leitura, como ação cultural estratégica de inclusão social e desenvolvimento humano. Temos aqui, nesta noite, alguns dos agentes de leitura presentes, representando essa importante iniciativa de democratização e acesso ao livro e à leitura, a quem pedimos uma salva de palmas. E agora, nós gostaríamos de convidar o senhor secretário de Cultura do Estado da Bahia, senhor Albino Rubim, para uma saudação de abertura do Fórum do Pensamento Crítico e falar também do trabalho dos agentes de leitura. Por favor, secretário. Boa noite a todos e todas. Eu queria saudar, primeiro, a nossa convidada de hoje, agradecer a presença, Marilena Chaui. É uma honra, na verdade, tê-la aqui dentro do nosso Fórum do Pensamento Crítico. Marilena, todos nós sabemos, representa, é uma expressão fundamental do pensamento crítico no Brasil, um pensamento, uma pensadora da filosofia, da cultura, uma pessoa que tem uma experiência também importante na área de gestão da cultura, quando foi secretário de cultura da Prefeitura de São Paulo, na administração erundina. E nós acreditamos que um fórum do pensamento crítico que busca ter um pensamento que tem uma abertura para a realidade, para a busca de alternativas e rigor, a gente não poderia, de maneira nenhuma, ter um fórum voltado ao pensamento crítico, sem fazer esse convite e sem ter a presença de Marilena aqui entre nós. Então, queria agradecer e dizer que estamos muito felizes que, nessa oportunidade, tenhamos Marilena aqui participando do fórum. Bom, eu queria também aproveitar para convidar todos vocês, porque nós vamos ter também um prosseguimento desse fórum, com outro convidado que também nos... que acreditamos ser muito interessante, que é o Nestor Garcia Canclini, um argentino que hoje mora no México, há muito tempo, desde que foi exilado da Argentina, e que tem produzido uma reflexão também primorosa e muito importante, muito atual, sobre temas de cultura. E dizer, já foi dito aqui inicialmente, que esse fórum tem se dedicado a debater temas da cultura, temas do mundo contemporâneo. É um fórum que se volta... Nós consideramos na secretaria o pensamento como o momento essencial da cultura, a crítica também como esse momento essencial da cultura. Nós trabalhamos na secretaria com uma concepção ampliada de cultura, portanto, trabalhamos, entendemos que cultura é arte, que cultura é patrimônio, cultura envolve culturas populares, e o tema do pensamento é fundamental. Nós pensamos... Em 2012, fizemos uma discussão sobre cultura e cidades, esse ano, cultura e transformação social. O ano que vem, eu quero já também anunciar, nós, da secretaria e a Fundação Pedro Calmon, que é o setor da secretaria que desenvolve, que está à frente do fórum, nós já imaginamos, para o ano que vem, de 24 a 28 de março, aqui no Teatro Castroves, um fórum que vai ser dedicado à discussão do autoritarismo e democracia no Brasil e na Bahia, de 1964, 2014. A ideia é que a gente faça uma reflexão que começa com a pergunta de por que em 64 foi possível o autoritarismo e a ditadura e chega até o mundo, o Brasil contemporâneo, onde a gente discuta a democracia brasileira, a democracia que nós temos, os limites, as possibilidades, as potencialidades, o futuro dessa democracia. Então, ao mesmo tempo, olhar para trás, trazer a nossa memória de movimentos que foram marcantes, como o golpe militar e também a bela luta pelas diretas, que também o ano que vem vai fazer 25 anos, o golpe faz 60 anos, e chegar até a uma discussão contemporânea que traga uma reflexão sobre, inclusive, esse conjunto de movimentos que nós tivemos recentemente no país. Então, esse é um pouco o espírito do fórum. Eu queria também aproveitar aqui para agradecer alguns parceiros nossos, particularmente à Fundação PCO Abramo, que é a nossa parceira, que tem tido um papel de colaboração imenso. Agradecer também à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, particularmente ao seu diretor, João Carlos Salles, que é um companheiro nosso, um parceiro, também nesse evento e no evento também do próximo ano. foi, na verdade, através de um congresso que o João Carlos Salles organizou, um congresso de filosofia, um congresso interamericano de filosofia, que nós conseguimos e viabilizamos a vinda da Marília Nanchoi para estar aqui conosco. Eu queria só também dizer que todo esse esforço do Fórum do Pensamento Crítico está sendo feito pela Fundação Pedro Calmon, que tem à frente agora a Fátima Frois e a toda a equipe que ficou responsável por isso. Eu queria dizer isso e queria dar boas-vindas à Marilena. Eu sei que todos aqui estão ansiosos, é para ouvir Marilena, e essa é só uma pequena apresentação e um agradecimento. Então, muito obrigado. Muito obrigado, secretário Albino Rubim, por suas palavras. Vale destacar que este evento está sendo transmitido via web no site da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Pedro Calmon. Voltamos a lembrar que as perguntas deverão ser feitas através de formulários que estão com os monitores que circularão pela plateia durante a conferência. E agora, convidamos a conferencista desta noite, professora doutora Marilena Chaui, que irá proferir a palestra Cultura e Transformação Social hoje. convidamos também o professor, doutor João Carlos Salles, diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Agora, eu queria pedir um favor. Será que podia ter luz lá? Porque eu preciso ver com quem eu estou falando. Obrigada. Obrigada. É um pouco coisa de professor que é diferente do artista, porque o artista opera num mundo imaginário que os outros acompanham. E o professor precisa do interlocutor visível. E é por isso que eu estou pedindo a luz. Bom, eu gostaria de me referir às transformações culturais da sociedade contemporânea. E gostaria também de esclarecer esclarecer em que sentido eu tomo a palavra cultura. Eu tomo a palavra cultura no sentido antropológico, portanto, do conjunto de costumes, normas, valores que orientam a vida coletiva de uma sociedade, mas também no sentido filosófico de uma ordem simbólica da existência humana, isto é, entendendo o simbólico como a nossa capacidade de nos relacionarmos com o que está ausente. Então, a linguagem é simbolização, porque ela presentifica o ausente. O trabalho é simbolização, porque ele torna presente aquilo que não existia antes no mundo. A memória é simbolização, porque é a nossa relação com o tempo que não existe mais. A revolução é simbólica, porque ela é a relação com o tempo que não existe ainda. E assim por diante. Então, é nesse sentido amplo que eu estou tomando a palavra cultura e as transformações. E por isso, vocês verão que eu vou me referir a um lugar, um só, de transformação que me parece ser aquele que, de algum modo, pontua, determina, define outras transformações na sociedade contemporânea. Ou seja, eu vou falar da informática, da informação das redes sociais. Então, o meu primeiro tópico é a revolução informática. Numa obra intitulada A Sociedade Informática, o filósofo Adam Schaaf se refere à revolução da microeletrônica, notando que, mesmo sem nos darmos conta, estamos rodeados por ela, desde os pequenos objetos de uso cotidiano até os voos espaciais. Menciona também a revolução da microbiologia, com a descoberta do código genético dos seres vivos, da qual seguiu a engenharia genética, que pode alterar o código genético de plantas, animais e seres humanos. Ele menciona ainda a revolução da energia nuclear, obtida mediante a fissão e fusão controlada dos átomos, podendo propiciar aos humanos recursos energéticos praticamente ilimitados, embora tenha sido prioritariamente usada para fins militares. Schaaf denomina essas grandes revoluções como a segunda revolução técnico-industrial. E ele diz o seguinte, eu cito, a revolução que estamos assistindo agora consiste em que as capacidades intelectuais do homem são ampliadas e, inclusive, substituídas por autômatos, que eliminam, com êxito crescente, o trabalho humano na produção e nos serviços. Fim da citação. Então, de fato, durante a primeira e a segunda revolução industriais, o corpo humano se estendeu no espaço. Primeiro com o telescópio, o microscópio, a máquina a vapor. Depois com as máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema, a televisão. Agora, porém, com os satélites e a informática, é o nosso cérebro, isto é, o nosso sistema nervoso central que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais e intervalos temporais até abolir a experiência do espaço e a experiência do tempo. Eu digo abolir, eu vou voltar a isso, porque o espaço é feito de lugares. Lá longe, aqui perto, alto, baixo, pequeno, grande. Essa dimensão do espaço é o que desaparece no universo da informática. A tela com a qual nós trabalhamos, é uma tela plana na qual não existem distâncias geográficas e nem distinções espaciais. E, por outro lado, o tempo, como eu tinha dito, é essa capacidade de simbolização do ausente, a vivência do presente relacionada ao sentimento da memória e à expectativa do futuro. O fato de que nós somos seres que sabemos que nascemos e sabemos que morremos, ou seja, nós temos a consciência do tempo, mas o que a tela nos dá é um agora perene. Não tem antes, não tem depois, não tem tempo. Então, agora, porém, com os satélites e a informática, é o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, que se expande sem limites, diminuindo distâncias espaciais em intervalos temporais, até abolir o espaço e o tempo. Assim, o ponto importante a assinalar é a diferença entre os antigos objetos técnicos, que ampliavam a força física humana, e os novos objetos tecnológicos, que ampliam as forças humanas intelectuais, isto é, as capacidades do pensamento, pois são objetos que dependem de informações e operam ou fornecem informações. De fato, os computadores realizam, num tempo extremamente rápido, operações lógicas que um ser humano levaria muito, muito tempo para realizar. Possuem também uma memória muito superior à melhor memória humana, e estão organizados de maneira a autocorrigir a maior parte das falhas e dos enganos que cometerem em uma operação ou em um processo. O que são os novos objetos tecnológicos? Qual é a transformação cultural que ocorre a partir desse novo objeto? Esses objetos não são máquinas, eles são autômatos. A finalidade do automatismo é substituir um agente vivo nas funções de execução, comando, vigilância e controle de operações. Ou seja, um autômato define-se pela função. Ele não imita o ser vivo, como parecem nas imagens de ficção científica. O autômato não imita o ser vivo, ele o substitui. O automatismo se refere a três aspectos. Primeiro, o princípio do movimento. Um autômato é aquilo que se move a si mesmo ou que tem em si mesmo o princípio do movimento. Fala-se em automatismo quando a força animal, a força natural, como a do vento, a da água, a força humana, é substituída por uma força técnica como motor. Segunda característica do autômato, a operação e a execução da obra. Considera-se que, terminada a ação de um motor, realizada por uma força natural, animal ou humana, a máquina passa a realizar sozinha e por si mesma as operações que executam a obra. Ou seja, ela é capaz de comunicar movimento às suas partes. É isso um autômato. O automato como um automatismo operacional. Terceiro, comando, regulação, vigilância e controle. ou seja, o objeto técnico automático pertence a um sistema no qual esse comando, essa regulação, essa vigilância e esse controle estão ligados à eletrônica. O automato possui as seguintes características. Ele realiza ações que implicam pensamento, isto é, linguagem, pois ele opera por informação e comunicação de informação graças à codificação legível ou compreensível para a máquina, que se torna, então, capaz de estabelecer as relações entre as suas funções agindo sobre si mesma. Ou seja, as operações são sistemas de sinais codificados sob a forma de programas matemáticos ou formalizados em termos da lógica contemporânea e que funcionam como mensagens, mensagens para a máquina. Segunda característica, eles são dotados de, o automato é dotado de autorregulação, isto é, ele é capaz de voltar-se sobre si mesmo para assegurar o seu funcionamento correto e o seu equilíbrio interno. Terceiro, ele opera três tipos de comunicação, comunicação de movimento, comunicação de energia e comunicação de informação. Em quarto lugar, ele opera em diálogo com o mundo exterior, isto é, com o utilizador ou o usuário, graças ao programa, visto que o programa é a ingestão pela máquina de uma parte constante de informações que podem vir ao mundo exterior e instruções para o seu usuário fazer essa aparição no mundo exterior. Em suma, o automato é uma inteligência artificial. Bom, dito isso, marcada, marcada o solo no qual a mudança está acontecendo, que é a dessa revolução tecnológica, eu agora vou falar de uma segunda mudança que afeta também todo o mundo da cultura, que é a mudança no paradigma da ciência, ou seja, o surgimento da noção de informação como paradigma que regula, governa e determina todas as ciências. O surgimento tecnológico do automatismo é inseparável de uma mudança no modo de concepção do próprio saber, isto é, das ciências. Do final do século XIX até os anos 1920, aproximadamente, as ciências e a filosofia operavam com a ideia de organização, baseada pelos conceitos de função, norma, conflito, sistema e sentido. Entre os anos 1930 e 1970, aproximadamente, a noção operatória dominante passou a ser a ideia de estrutura, entendida como um sistema cujos componentes são determinados e definidos pelas suas relações recíprocas segundo um princípio interno de identificação, conservação e transformação. Hoje, o paradigma dos conhecimentos é dado pela noção de informação. As ideias de organização e de estrutura lidavam com os objetos concebidos como totalidades que determinam o ser de um indivíduo enquanto um sistema de relações determinadas. Em contrapartida, a noção de informação lida com a fragmentação e a dispersão de sinais reunidos pela operação de codificação. Ou seja, a informação ao abandonar a noção de totalidade opera com a noção de um fluxo aleatório de sinais que se reúnem e se dispersam contingentemente no interior de um processo codificado. Em outras palavras, o modelo que orienta essa noção de informação e o modo como ela opera na sociedade contemporânea é o do capital financeiro. O que eu estou descrevendo é a operação do capital financeiro. o capital produtivo operava com a noção de organização e com a noção de estrutura. O capital financeiro com a de processos de fluxos de sinais. Porque o capital financeiro é a abstração absoluta. Não é nada. Ele é um fluxo de sinais. Então, tem uma bolha lá, outra bolha lá, uma nuvem não sei onde. É isso que ele é. Só que isto aí que é o modo de operação do capital financeiro se torna o paradigma da operação científica. Bom, eu vou ilustrar então o que significa, vou tomar um cosmólogo brasileiro, Alberto Oliveira, para explicitar um pouco o que significa os saberes, ciências, tomarem a noção de informação como o paradigma. Então, eu cito, ele diz o seguinte, os conceitos basilares do saber não são mais o par, substância e indivíduo, e sim informação e processo. O mundo consiste não em uma coleção de seres formados a priori, mas de uma conjunção de seres em contínua e interminável formatação. Fluxos materiais relacionam-se, combinam-se, coagulam, às vezes cristalizam-se adquirindo um certo desenho, sustentando uma certa forma por um certo período, mas o fluir insiste, persiste e em pouco tempo o nódulo se desfaz e as matérias que o compunham participarão de outros seres. não uma única ocasião produtiva, mas um processo contínuo e interminável de fabricação de individuação ou de formatação. Uma vez destituída a figura do indivíduo como entidade primeira da existência em favor dos processos de individuação, precisamos introduzir um substrato básico a partir do qual se possa dar conta da formação do mundo atual. Esse novo conceito basilar é o átomo de informação que batizaremos de bit. A noção de informação é interessante porque ela prescinde de qualquer suporte particular, quer se trate da geometria de um cristal, da sequência de bases numa molécula de DNA ou dos circuitos de um microchip. Em todos os lugares temos sempre fluxos de informação operando uns sobre os outros, sintetizando-se, fragmentando-se, recombinando-se sem cessar. Estudar as propriedades de um sistema, seja ele qual for, não é outra coisa, senão analisar os seus modos de fluxação, isto é, os fluxos materiais como equivalentes a fluxos de informação. Fim da citação. O primeiro aspecto interessante é o abandono da ideia de indivíduo como ponto inicial ou ponto final de um processo que produz um ser individual ou uma parte dele relacionando-o com outros. A noção de indivíduo é substituída pela... Ai, obrigada, João. Deus te pague. A noção de indivíduo é substituída pela ideia de processo de individuação em que um indivíduo é uma fase do ser e não uma realidade, nem primeira, nem última, donde a desaparição da ideia de substância, que era o princípio de individuação e determinava a relação entre o todo e a parte. O segundo aspecto interessante a destacar é a introdução da ideia de átomo de informação, o bit, que serve para o DNA, ou seja, o modo de operação é aquele em que esta noção, o bit, vale para a nanotecnologia, vale para a genética, vale para a microbiologia, ele opera, ou seja, eu tenho uma noção que não distingue mais qualitativamente os campos de saber, eu opero com a mesma noção na biologia, na física, na química, na sociologia, na antropologia, nas artes, na filosofia, em toda parte, é um mesmo pequeno conjunto de conceitos e está tudo feito. o segundo aspecto a destacar é a introdução da ideia de átomo de informação. Oliveira propõe que imaginemos um shopping center no qual todos os sinais identificadores de cada loja tivessem sido removidos, de tal maneira que nós não teríamos como diferenciá-las. Eu cito, é necessária a presença de uma rede de sinalização cuja função é precisamente a de romper a simetria, isto é, a indistinguibilidade de módulos que são essencialmente idênticos, introduzindo distinções que não alteram a natureza desses módulos, mas suportam capacidades suplementares como filtragem, especialização, competição. Sinalizar é colocar um signo que orienta um fluxo, é distribuir bandeiras que assinalam os marcos em um território e permitem a interconexão entre eles. A sinalização, contudo, não opera somente criando pertencimentos e identificações, mas principalmente constituindo diferenciações. Ali onde reina a homogeneidade, a indistinção, a sinalização instala um diagrama de diferenças que pode suportar uma nova heterogeneidade. A sinalização é um dos dispositivos que caracterizam os sistemas complexos e sua hierarquia de agentes e meta-agentes. Assim, trata-se apenas de diferenciar. Por outro lado, nós podemos assimilar o conceito de diferença ao de informação. Sinais são portadores de uma diferença, uma figura que se destaca de um fundo. A informação é uma medida da incerteza desse grau de diferenciação entre o sinal e o seu substrato. Pois tal heterogeneidade, pois sem tal heterogeneidade, o sinal não poderia conter um significado. O terceiro aspecto que eu quero destacar é a afirmação de que há uma indistinção entre natureza e cultura. A gente sabe que na tradição ocidental, particularmente a partir do século XVIII, a distinção entre natureza e cultura é uma distinção nuclear. Na medida em que a natureza é pensada como o campo da necessidade absoluta das leis naturais e o campo da cultura é pensado como o exercício da liberdade e da vontade. embora o campo da cultura também seja carregado de necessidade. A ideia é que a natureza é o campo de forças copresentes em equilíbrio e que se repetem. E a cultura é a presença de copossíveis que se estruturam e não se repetem. Bom, o que vai acontecer agora com o paradigma da informação é que a distinção entre natureza e cultura tende a desaparecer. A observação eu cito ainda o Oliveira a observação decisiva é que progressivamente e cada vez mais diluem-se as distinções clássicas entre matéria, vida e pensamento. anteriormente se poderia dizer que a tecnologia era uma ferramenta para o espírito. Ela residia, o espírito residia na dimensão interna da subjetividade e ela era uma ferramenta para que o espírito pudesse agir sobre a natureza que lhe era exterior. Hoje, contudo, ocorre uma internalização da ação técnica, como se a tecnologia se rebatesse sobre o seu agente, como se o espírito se dobrasse sobre si mesmo e se autoafetasse, porque o autômato é puro espírito. Na medida em que uma ação externa se rebate e engole o seu próprio executante, está abolida a separação entre o interno e o externo, o sujeito e o objeto, o ser e o artefato. Esse fato é verdadeiramente crucial, porque ao nos tornarmos capazes de atuar nas microescalas, ele está pensando em termos de nanotecnologia, nessas microescalas elementares, fundamentais para a constituição de todos os seres, nós estamos realizando uma sobreposição de ritmos. os lentos andamentos da natureza estão substituídos pelos rapidíssimos movimentos da cultura. Fim da citação. Essa indistinção entre os ritmos da natureza e os ritmos da cultura traz as três grandes promessas da tecnologia do século XXI. que promessas são essas? As três grandes promessas de inovação tecnológica para o século XXI são a robótica, a produção de sistemas capazes de comportamento autônomo, a biotecnologia, a manipulação dos componentes dos seres vivos a partir do seu código genético, e a nanotecnologia, a fabricação de dispositivos moleculares. Essas três promessas têm como fundamento comum a crescente capacidade de manipular objetos infinitesimais. contudo, os seus campos de aplicação incluem decididamente desde a partida os nossos corpos e os nossos espíritos. Com isso, diz Alberto Oliveira, nós estamos a caminho de poder redesenhar a forma humana. O redesenho da forma humana decorre da capacidade técnico-científica de manipular os objetos em escala molecular, a nanotecnologia, levando a uma integração crescente entre componentes orgânicos gerados biologicamente e componentes eletrônicos fabricados artificialmente, de maneira a combinar os dispositivos orgânicos, os dispositivos motores, sensoriais, cognitivos, de que somos biologicamente dotados e próteses de sensibilidade, próteses de inteligência, próteses de motricidade, que nos permitem, por exemplo, navegar no info-oceano estabelecido pela rede mundial integrada de computadores e telecomunicações. O que é exatamente essa combinação que redesenha a forma humana? é uma síntese de carbono, o nosso organismo, e de silício, de que são feitas as próteses eletrônicas. E eu cito uma mescla de terminais nervosos orgânicos e de semicondutores. Numa palavra, explica Oliveira que a perspectiva é que no nosso futuro nós nos tornemos borgues, isto é, híbridos de células e chips. E num momento já próximo, eu cito, veremos o nascimento de autênticos híbridos biotrônicos. Veremos o nascimento de centauros cognitivos. E esses centauros seremos nós. Fim da citação. Bom, essa é a revolução que marca a cultura atual. Isto o que se passa. Então, agora vou propor uma consequência disso. Que é a transformação no modo de inserção socioeconômica da ciência ou da pesquisa científica. Nas revoluções técnicas e tecnológicas anteriores. A pesquisa científica teórica era autônoma e se tornava ciência aplicada quando empregada por meio de tecnologias vinculadas à produção econômica ou quando os resultados teóricos eram retomados para fins econômicos em laboratórios mantidos por empresas de produção ou pelos laboratórios militares com finalidade de guerra. Hoje, porém, a ciência quer teórica que era aplicada tornou-se força produtiva deixando de ser o suporte do capital para se converter no principal agente da acumulação e reprodução do capital. A força e o poder capitalistas encontram-se hoje no monopólio dos conhecimentos e, portanto, no monopólio da informação. Eu cito um sociólogo bastante conhecido que trabalha essa questão e ele comemora isso, ele está muito contente com isso, que é o Castelos. Ele diz o seguinte, o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e informação, mas a sua aplicação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento e comunicação da informação em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e o seu uso. As novas tecnologias de informação não são simplesmente ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem desenvolvidos. Fim da citação. Ora, essa mudança radical do lugar e do significado da ciência ultrapassa o sentido restrito da noção de cultura, a cultura entendida como a criação das obras de arte e das obras de pensamento. Para alcançar a cultura no seu sentido antropológico amplo, de instituição social da ordem simbólica que determina a relação com o espaço, o tempo, o visível e o invisível, o sagrado e o profano, as formas do trabalho, a sexualidade, as formas do poder, os valores morais religiosos e políticos, os hábitos alimentares, de vestuário e assim por diante. Com efeito, e eu cito novamente Castells, há uma relação muito próxima entre os processos sociais de criação e manipulação de símbolos, a cultura da sociedade e a capacidade de produzir e distribuir bens e serviços, as forças produtivas. Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, ou seja, é a ideia de que a ciência se tornou força produtiva e que os cientistas, os intelectuais, os pensadores, etc., são trabalhadores produtivos. Eu costumo contar que quando eu era mocinha, uma grande discussão que a gente tinha na esquerda era a tragédia de nós que éramos os famosos trabalhadores improdutivos. Cientista, intelectual, artista, não produz nada. E a revolução ia ser feita pelos trabalhadores produtivos. Então a gente ficava procurando um jeito de se encaixar lá no meio dos trabalhadores produtivos porque a gente era improdutivo. Agora estamos muito contentes. Somos todos força de trabalho, somos todos força produtiva. Acabou a ideia de que o universo da produção de obras de arte e de obras de pensamento era improdutivo. Então, pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de produção, não apenas um elemento do sistema produtivo. Assim, computadores, sistemas de comunicação, decodificação e programação genética são todos amplificadores e extensões da mente humana. O que pensamos e como pensamos é expresso em bens, serviços, produção material e intelectual, sejam alimentos, moradia, sistemas de transporte e comunicação, mísseis, saúde, imagens. Com certeza, os contextos culturais e institucionais e a ação social e intencional interagem de forma decisiva com o novo sistema tecnológico. Mas este tem a sua lógica própria, caracterizada pela capacidade de transformar todas as informações em um sistema comum de informações, em uma rede de recuperação e distribuição potencialmente ubíqua. Fim da citação. Surge assim uma expressão que está muito em moda, muito em voga, a expressão sociedade do conhecimento. Com ela, pretende-se indicar que a economia contemporânea se funda sobre a ciência e a informação graças ao uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos processos produtivos e financeiros, bem como nos processos de serviço, como educação, saúde, lazer. Ora, é sugestivo nessa expressão que a palavra sociedade seja tomada como sinônimo de economia e a palavra conhecimento como sinônimo de força produtiva. E é por isso que se fala hoje em dia em capital intelectual como principal, como o principal princípio ativo das empresas. e eu cito a produtividade e a competitividade. Eu tenho dor de estômago quando eu uso essas palavras, sabe? Mas não tem jeito. É a destruição da língua portuguesa, mas paciência. A produtividade, a competitividade na produção informacional baseiam-se na geração de conhecimentos e no processamento de dados. a geração do conhecimento e a capacidade tecnológica são ferramentas fundamentais para a concorrência entre empresas, organizações de todos os tipos, entre os países e os exércitos. O desenvolvimento econômico e o desempenho competitivo não se baseiam na pesquisa fundamental, pesquisa teórica, pesquisa básica, mas na ligação entre a pesquisa elementar e a pesquisa aplicada e a sua difusão entre organizações e indivíduos. A pesquisa acadêmica avançada e um bom sistema educacional são condições necessárias, mas não suficientes para que os países, as empresas, os exércitos e os indivíduos ingressem no paradigma informacional. O desenvolvimento tecnológico global precisa da conexão entre ciência, tecnologia e setor empresarial e também com políticas nacionais e internacionais. Então, esse é o admirável mundo novo no qual estamos situados. E com isso eu passo ao meu último tópico, como é que tudo isso vem desembocar nas transformações na comunicação. Caio Túlio Costa, num ensaio chamado Modernidade Líquida, escreveu que nos últimos anos houve não só a expansão da tecnologia analógica, mas em menos de duas décadas o salto para a tecnologia digital. a explosão da telefonia celular e a multiplicação das maneiras de comunicação com a possibilidade de interação entre redes de computador e um aumento exponencial na velocidade da transmissão de dados sobre qualquer plataforma, celular, rádio, satélite, fibra de vidro, fibra de cobre. Dessa forma, os dados passaram a trafegar nas redes de comunicação passando de mil para milhões de bytes. A tecnologia do sistema digital modifica totalmente a forma da comunicação, pois pode integrar em um único sistema de distribuição e recepção a televisão, a internet, o cinema, a telefonia de voz, a imagem, redes de dados distribuídos pela casa ou pelo escritório ou agora pelas ruas para cada aparelho receptor. Televisão de alta definição, telefone fixo, telefone celular, tela de cinema, microondas, geladeira, tudo passa a ser regulado via internet. cada canal em seus infindáveis canais vai permitir uma aplicação diferente. Não causa espanto diante disso que companhias de produtos eletrônicos e empresas de telecomunicações estejam numa disputa enlouquecida para controlar esse negócio de ponta a ponta. Ora, o sistema digital ao produzir um salto naquilo que surgiu na segunda década de, na segunda metade da década de 1990, isto é, a multimídia, sistema de comunicação que integra diferentes veículos de comunicação e o seu potencial interativo, significa a extensão do âmbito da comunicação eletrônica para todos os domínios da vida. Da casa ao trabalho, das escolas aos hospitais, do entretenimento às viagens e destes às guerras. Ora, em meados dos anos 90, os governos e as empresas do mundo inteiro se empenharam numa corrida frenética para a instalação desse novo sistema, considerado uma ferramenta de poder, uma fonte potencial de altos lucros, símbolo de hipermodernidade e poderio militar ilimitado. Entretanto, nenhum país tinha condições para, sozinho, dar forma ao sistema multimídia, uma vez que, em função da escala dos investimentos em infraestrutura, os governos não dispunham de recursos para atuar com independência. Formaram-se, então, consórcios empresariais, regionais e globais, com a fusão de companhias eletrônicas, operadoras de TV a cabo, operadoras de transmissão de TV por satélite, estúdios de cinema, gravadoras de disco, editoras, jornais, empresas de computadores, provedores de internet, empresas de armamentos e governos. O desenvolvimento de um sistema multimídia integrado não exige apenas gigantescos investimentos de infraestrutura e de programação, mas também a definição do chamado ambiente regulador, isto é, quem manda em quem e no que. E esse ambiente regulador toda a luta que estamos tendo no Brasil para a definição de um marco regulador, dificultado por conflitos e litígios óbvios e previsíveis entre empresas, partidos políticos, legisladores e governos. Eu cito Caio Túlio em tais condições, só grupos poderosíssimos, resultantes de alianças entre empresas de comunicação de massa, operadoras de comunicação, provedoras de serviço de internet e empresas de computadores e empresas de armamentos estão em posição de dominar os recursos econômicos e políticos necessários para a instalação e difusão da multimídia. Assim, haverá um sistema multinacional, mas que será decisivamente moldado pelos interesses comerciais e militares de uns poucos conglomerados ao redor do mundo. Tindo a citação. Computadores controlam armas e operações militares, voos espaciais, operações de aeroportos, de bancos e bolsas de valores, de sistemas urbanos de tráfego e de segurança, dos edifícios denominados inteligentes e de setores inteiros do trabalho industrial e da produção econômica. Eles estão presentes nos carros de último tipo, nos estabelecimentos comerciais que vendem no atacado e no varejo, nos setores administrativos das instituições públicas e privadas. Eles se encontram nas escolas, fazem parte do sistema de ensino e aprendizado dos países economicamente poderosos. Ai, João, que vergonha. Estão presentes, eu falo demais, né? Estão presentes nas editoras e produtoras gráficas, nos escritórios de engenharia, arquitetura e advocacia, nos consultórios médicos e nos hospitais, nas produtoras cinematográficas, fonográficas, televisivas e radiofônicas. Tornaram-se instrumento de trabalho dos escritores, dos artistas, dos professores, dos estudantes, além de operarem como banco de dados para informação da vida cotidiana, correio, lazer, entretenimento. O problema, portanto, é saber quem tem a gestão de toda a massa de informação que controla a sociedade. Quem utiliza essas informações? Como e para que as utiliza? Sobretudo, quando se leva em consideração um fato técnico que define a operação da informática, qual seja, a concentração e centralização da informação, pois, tecnicamente, os sistemas informáticos operam em rede, isto é, com a centralização dos dados e com a produção de novos dados pela combinação dos já coletados. Isso nos conduz, portanto, ao nosso caso mais modesto, que é a internet. A internet é um ponto de convergência entre uma arquitetura industrial, múltiplas linguagens informáticas e um grande número de práticas intelectuais e cognitivas, econômicas, sociais, políticas, artísticas e de lazer. É uma organização de informação que é parte da rede com R maiúsculo, a web, na qual o centro está em toda a parte e a circunferência em nenhuma, disseminada em uma infinidade de máquinas através do mundo. A internet é um enxame de redes privadas e públicas, institucionais, comerciais, governamentais, associativas, conectadas em inúmeros nós que formam uma nebulosa informacional amplamente insondável, diversamente organizada, às vezes aberta e disponível, mas frequentemente fechada e secreta. e que aparece, aparece como uma comunicação tecnológica e universal entre as consciências que compartilham opiniões, pontos de vista, experiências, pensamentos, observações, hábitos e mesmo as banalidades da vida cotidiana ou um mundo de representações entrelaçadas, concordantes ou antagônicas. Ora, a internet nasce numa infraestrutura econômica que ela mantém invisível, como ocorre em todas as esferas da sociedade capitalista. Mais do que um instrumento da economia ou uma estratégia econômica, ela aparece como um ambiente universal de informação e comunicação globalmente uniforme, capaz de trazer proveitos cognitivos, sociais, artísticos, políticos e como um instrumento de pesquisa, de tal maneira que o seu usuário pode instantaneamente se beneficiar com todos os serviços que a potência do seu dispositivo técnico é susceptível de lidar. Na verdade, embora o uso das redes possa envolver usos técnicos diversos, entretanto, a nossa experiência reticular está circunscrita a um número restrito de programas aplicativos que permitem as múltiplas operações desejadas num número limitado de gestos previstos e uniformes em todo o planeta, sem que tenhamos a menor ideia do que são e do que significam os protocolos informáticos que empregamos. De fato, o objeto que se entila na tela não é um texto, não é uma imagem, ele é um sistema aplicativo opaco do qual nós percebemos apenas a interface que estamos utilizando, sem jamais conhecer a sua complexidade técnica que permanece invisível sob a visibilidade contínua. Nós ignoramos os procedimentos operatórios que a criaram, que a conservam, as leis da sua formação, as leis da sua configuração, a sua arquitetura funcional. Em outras palavras, com a internet não sabemos onde estamos nem o que fazemos. A internet nos coloca diante de uma contradição. De um lado, atravessando potencialmente todas as fronteiras territoriais e políticas, ela parece permitir uma distribuição de conhecimentos, dar fim às disparidades cognitivas e permitir aos grupos e aos indivíduos se apropriar do seu ambiente econômico, social, cultural e político. De outro lado, porém, as práticas reticulares determinam lentamente o surgimento de um novo tipo de subjetividade que não se define mais pelas relações do corpo com o espaço e com o tempo, com o mundo da vida, mas se relacionam com a complexidade, com complexidades que permanecem esparsas e fragmentadas. Se nós levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas de comunicação de massa, nós podemos considerar, do ponto de vista da ação política, que a internet e aí as redes sociais, o Twitter, toda essa coisarada, que eu não faço ideia do que seja, não faço ideia, mas eu uso a internet como correio e é tudo. Eu não sei, quando falo um blog, eu não faço, não sei o que é, site menos ainda, domínio então. Quando meu computador complica e o telefono, a menina diz, e o login? Eu falo, o que é login? Ou seja, não sei nada, não sei nada. Deixo para os meus netos saber e cuidar, como diz um colega meu, cada vez que ele tem problema com o computador, ele diz, cadê os adolescentes? Cadê os adolescentes? Tem que contar com eles, é uma questão de geração. Então, de todo modo, não sabendo de que se trata no detalhe, eu sei do que se trata no sentido geral que isso tem. É desse sentido geral que eu estou falando. Então, se levarmos em consideração o monopólio da informação pelas empresas de comunicação de massa, podemos considerar do ponto de vista da ação política que a internet, as redes sociais, tem uma ação democratizadora. Tanto por quebrar esse monopólio, assegurando a produção e a circulação livres da informação, como também por promover acontecimentos políticos de afirmação de direitos. Portanto, movimentos e ações democráticas. como se viu no início de 2011 no Egito, no início de 2012 em Wall Street, em 2013 no Brasil. Dada a possibilidade cultural e política democrática criada por esse instrumento, nós precisamos estar atentos ao que pode impedir essa prática democrática, essa possibilidade cultural e política democráticas. e transformá-las exatamente no seu contrário. Isto é, numa possibilidade cultural e política antidemocrática. Por isso, para finalizar, algumas questões me parecem dignas de ser levantadas. Em primeiro lugar, os usuários da internet, das redes sociais, do Twitter, minha netinha explicou que redes sociais e Twitter, mas enfim. Não possuem o domínio tecnológico da ferramenta que empregam. E, portanto, do ponto de vista do conhecimento ou do ponto de vista do saber, o seu grau de autonomia é limitado. Ora, a democracia está fundada na figura do sujeito autônomo. da revolução inglesa. Então, eu costumo dar um exemplo para contrastar a situação do usuário da internet, da rede social e um sujeito revolucionário que existiu no século XVII. Então, no século XVII, quando se dá a revolução inglesa, os radicais da revolução inglesa, os verdadeiros niveladores, os hunters, os diggers, tomaram a peito ir além do que a revolução puritana havia consolidado. E, para isso, eles precisavam, evidentemente, de não só formas de organização, mas formas de difusão pela Inglaterra toda das ideias radicais. Então, o que é que fazia um revolucionário? Em casa, ele pegava madeira, ele fazia uma prancha com uma prensa. Depois, ele recortava quadradinhos e fabricava uma tinta e fazia tipos, letras. Depois, ele esmagava folhas de árvore, casca de árvore, restos de papel e fazia papel. Aí, ele ia para a Assembleia. Discutia, todo mundo discutia, as ideias divergiam, até que, finalmente, a Assembleia chegava a uma decisão consensual. Agora, era preciso fazer essa decisão consensual percorrer a Inglaterra inteira como forma de mobilização e de levante. Então, os caras iam lá no canto, escreviam, com os tipos, todas as resoluções tomadas, imprimiam com a tinta que eles tinham feito, pegavam os montes de panfleto e distribuíam pela Inglaterra inteira. Eles tinham o controle total da ferramenta que eles usavam. Eles tinham autonomia total. Eles fabricavam o instrumento. Eles produziam os efeitos do instrumento. Eles eram senhores do processo do começo ao fim. Isso se chama autonomia tecnológica e que permitia uma autonomia revolucionária. é isso que eu estou dizendo que nós não temos. Nós não temos. Instrumento cuja complexidade nós não avaliamos e cujo sentido e finalidade nós também ainda não avaliamos. então a primeira coisa é estou falando dos riscos antidemocráticos. Então, em primeiro lugar os usuários porque são usuários não possuem o domínio tecnológico da ferramenta que empregam e portanto do ponto de vista dos conhecimentos e do saber o seu grau de autonomia é muito limitado. Ora a democracia está fundada na figura do sujeito autônomo. Em segundo lugar do ponto de vista do poder a autonomia dos usuários também é muito limitada justamente porque são usuários e eles não detêm qualquer poder sobre não é que só agora não é só saber não detém saber mas não detém também qualquer poder sobre a ferramenta empregada pois esse poder é uma estrutura altamente concentrada a internet protocol com 10 servidores nos Estados Unidos e 2 no Japão nos quais estão alojados todos os endereços eletrônicos mundiais de maneira que se tais servidores decidirem se desligar desaparece toda a internet além disso a gerência da internet é feita por uma empresa norte-americana em articulação com o departamento de comércio dos Estados Unidos isto é ela gere o cadastro da internet mundial assim sob o aspecto maravilhosamente criativo e anárquico das redes sociais em ação política ocultam-se o controle e a vigilância sobre os seus usuários em escala planetária e sobre toda a massa de informação do planeta como o caso Snowden confirma sem contestação eu tive uma experiência e acho que todos vocês têm experiências desse tipo e que foi o que me deu a percepção do estado de vigilância e de controle eu quis fazer uma mudança no meu plano de saúde então telefonei a pessoa que me atendeu disse ah é tudo pela internet só faz pela internet tá bom então mandei um recado todo explicativo de tudo que eu queria para fazer a mudança do meu plano de saúde e aí eles responderam que é em dezembro a senhora aparece por aqui quem sabe só que a partir do instante em que eu mandei esse e-mail e eles me mandaram a resposta eu recebo todos os dias 15 20 propostas de planos de saúde eu disse mas não me comuniquei com nenhum deles como é que eles me invadem dessa maneira eu estou completamente invadida eu estou completamente vigiada eu estou completamente controlada porque os caras tem o meu endereço e o que eu escrevo eu comprei uns móveis na Tokstok pois não é que agora eu recebo do ponto frio da Casas Bahia do Extra do Carrefour que é isso que é isso isso significa que eu penso penso que tenho privacidade penso que tenho liberdade penso que tenho autonomia e não tenho nada em terceiro lugar visto que a revolução informática se dá no modo de produção capitalista ela está articulada visceralmente a ele essa articulação transparece numa mudança sutil sofrida pelo mercado de consumo de fato nas formas antigas do capitalismo vendia-se um produto para um cliente hoje porém vende-se um cliente para um produto em outras palavras os usuários são as mercadorias vendidas às empresas como observa Leimer Garcia dos Santos o capital global privatiza as telecomunicações coloniza a rede e faz o loteamento do campo eletromagnético visando controlar o acesso do ciberespaço não sob a forma da relação de compra e venda com seus clientes e sim sob a forma de fornecimento e uso fim da citação trata-se de um novo tipo de mercado em que o usuário é transformado em mercadoria porque a estratégia de venda não consiste mais em vender um produto para o maior número de clientes e sim em vender no ciberespaço o maior número de clientes para um produto onde a importância é dada ao aumento crescente do tempo em que o usuário permanece conectado a esse espaço e é por isso que está todo mundo na rua chega em casa vai no banheiro é controle isso se chama controle quanto mais tempo você ficar fazendo isso melhor para a venda a sua venda você ser vendido ao produto né bom então trata-se de um novo tipo de mercado onde a importância é dada ao aumento crescente do tempo em que o usuário permanece conectado a esse espaço tempo que é capitalizado pois os provedores de acesso traçam o perfil do usuário em termos de preferências de acesso de idade de gostos etc esse perfil reduz o usuário enquanto cliente a um fluxo de bytes ou de bits um fluxo de dados que pode ser reorganizado e vendido de acordo com os interesses de potenciais anunciantes os quais de posse dessas amostras compradas invadirão os acessos dos indivíduos no ciberespaço com propagandas já direcionadas para os seus gostos eu não sei se vocês têm essa experiência mas uma das coisas mais alucinantes é receber mensagens de coisas que eu nunca ouvi falar de gente que eu nunca ouvi falar de empresas e que diz querida Marilena querida Marilena é o que? que liberdade é essa? e vai chegando e vai chegando ou seja não tem limite mais não tem limite então essas minhas considerações vão no seguinte sentido a gente sabe por experiências políticas fora e dentro do Brasil a importância que as redes sociais adquiriram em termos de ação política então eu quis contextualizar marcar que isso está ligado à revolução da informática que a revolução da informática está marcada por uma revolução na ideia de ciência que a revolução na ideia de ciência está imbricada numa mudança na relação entre o saber e a economia e depois o vínculo disso com os poderes planetários e portanto pensar um pouco se em si mesmas e por si mesmas as redes sociais e esses vários instrumentos de comunicação de que nós dispomos são efetivamente um caminho democrático ou se nós temos que ter uma visão ao mesmo tempo democrática no uso desse objeto e crítica com relação aos poderes que ele esconde obrigada